Música Noili, nunca imaginamos que seria agora. Quando chegamos a este mundo, imaginamos que um dia poderíamos partir. Mas nunca imaginamos que você partiria agora e nos deixaria aqui, com essa tamanha saudade que ficou dentro do peito. Música Um dia, Deus nos enviou a terra para que pudéssemos aqui sermos felizes, encontrássemos uma família, termos filhos, netos, amigos e pessoas especiais que ficariam para sempre em nosso coração. Muitos acreditam que após sairmos deste mundo, encontraremos outras páginas para escrever na humanidade. Outros acreditam que descansaríamos para sempre. Outros acreditam que lá em cima, seguiríamos guiando os caminhos daqueles que aqui ficassem. Bom, independente daquilo que acontecerá daqui para frente, o importante é aquilo tudo que já vivemos. Quantos momentos felizes a gente viveu com você aqui, Noili. Quantos inesquecíveis foram eles? Noili, as coisas daqui para frente serão diferentes. Muitas coisas não viveremos mais daquele jeito. Vamos sentir saudades do seu carinho, do seu jeito de viver a vida. Você, Noili, o seu jeito, a pessoa de você jamais será substituída, porque você será sempre eterna entre nós. Você adotou alguns como netos, outros como filhos. Você que viveu para a sua família. Aqueles que em volta de você sempre foram muito felizes. Noili, onde quer que você esteja, que Deus cuide de você com muito carinho. E que Deus lhe dê um cantinho especial aí em cima, para que você possa viver para sempre na humanidade, porque você és merecedora de um reino inteiro. Neste mundo nós já perdemos tanto. Pessoas que já partiram e deixaram aqui uma luz eterna. Você será também aí mais uma luz que vai iluminar aqui os nossos caminhos. Porque você teve um coração gigante enquanto esteve aqui na terra. Mãe, avó, amiga, pessoa incrível. Obrigado por você ser o que você sempre foi. A Noili de coração. Obrigado. Vá em paz. E que Deus te abençoe para sempre. Obrigado por você estar entre nós e podermos ter o privilégio de ter te conhecido. Nós aqui ficaremos com uma grande saudade que um dia já estivemos juntos. Vá em paz. Viver teu chamado Deixar minha história Ser carta de Deus Para o homem perdido Negar o meu erro Volter com os conflitos Vou buscar teu reino Tua voz Não resiste Aceito teu chamado A Noili de coração Ou seja, você sempre sempre fez um coração É isso aí E você sempre fez um coração Tua voz